Hoje em dia o cantor vive um romance discreto com a dançarina do Faustão Carla Bruno, que é que ele fez aí durante a participação dele na dança dos famosos, viu? Mas eu encontrei ele lá no Mano Walter com outra Não era essa galega não, era uma morena, viu? Porque eu não sou baú pra guardar segredo, mas tá aí, né? Tá aí, tá aí Mas era outra que tava lá, que eu não sou doido Era uma morenaça, viu lá?